O que é o passe? O drible, querido. Não tem chance, meu amigo. O cheiro está tendo direito. Estou tocando com o esquerdo. Como eu disse, casa grande não. Estou dizendo mais de sobra. Só o gênero. O que está brilho? O que está brilho? O que está brilho? A galera se abraçando. Ele recebeu no meio de dois, puxou.